Olá, saudações a todos. Hoje eu venho lembrar vocês que a partir das 8 da noite nós temos um compromisso. O terceiro vídeo da série tutorial sobre treino de marcha com dispositivos auxiliares para marcha. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as muletas canadenses, aquelas muletas que prendem aqui na região do braço do paciente. Então, como regular essas muletas? Quais parâmetros que nós utilizamos na nossa prática clínica da fisioterapia para ajuste dessa muleta em cada paciente de acordo com as suas características anatômicas? Assim como utilizar essas muletas unilateral, de um lado só, bilateral, dos dois lados? Como realizar um treino de marcha com uma sustentação total de peso, uma sustentação parcial de peso? Enfim, todas as formas de se realizar um treino de marcha com o uso de muletas canadenses. Então, é a forma que eu encontrei para poder atender as expectativas de tanta gente que necessita de uma orientação e não encontra informação suficiente para isso. Bem, fica aqui o convite. Hoje, a partir das 8 e meia da noite, eu vou estar aqui esperando você para a gente dar sequência nesse tutorial sobre o tema treino de marcha com o uso de muletas canadenses. Deixo, novamente, um grande abraço a todos. Para quem não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Toque o sininho. Assim que o vídeo for para o ar, você será notificado e não perderá nada dessa estreia. Assim como, aqui na descrição dos vídeos, você pode encontrar todo o acesso às minhas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, um grande abraço e a gente se vê em breve. Até lá!